Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e a Samira vazou. Tem as vozes dela, o visual, as três armas, fala, sotaque, aparência, tudo, interação, o que? O Skin Spotlight soltou esse vídeo e nós temos outras coisas aqui, como vocês podem ver. Isso aqui é o Victor, olha isso, velho. Saiu as skins, é... Como é? Ah, BGR, da Rosa Negra. Velho, como assim, cara? É basicamente isso, vamos ter mais informação em breve. Vou ficando por aqui, deixa o seu like e... Cara, what? E fui.